Saudações, Invocador! Independentemente se você é um jogador veterano que já possui anos de filas ranqueadas como experiência ou se chegou recentemente ao jogo e está dando seus primeiros passos no League of Legends, certamente já deve ter ouvido algumas dicas a respeito das Rankeds. Tanto no que diz respeito à gameplay em si quanto a alguns fatores externos às partidas, existem alguns métodos que já foram testados e comprovados por incontáveis jogadores mais experientes que conseguiram atingir os elos mais altos. No vídeo de hoje, iremos desmitificar quatro conceitos que muitos jogadores ainda tomam como verdade, mas que na realidade são grandes armadilhas quando o assunto é otimizar sua escalada de elo. Mas antes de começarmos o vídeo, não deixa de se inscrever no canal da Prota para não perder as próximas atualizações. E também deixa aí nos comentários a sua opinião, qual foi o maior erro que você cometeu durante a sua primeira temporada de partidas ranqueadas? Você precisa expandir o seu leque de campeões. Essa dica acaba sendo fundada em um conceito que é extremamente válido, mas que em casos mais isolados, e especialmente quando estamos falando de filas ranqueadas, acaba não sendo algo tão verdadeiro e aplicável. No cenário da solo kill, diferentemente de casos como clash ou competitivo, o draft acaba sendo um momento de profundidade estratégica muito baixa. Como os jogadores de ambas as equipes não possuem nenhum tipo de comunicação direta em tempo real entre si, e também não possuem conhecimento prévio sobre o estilo de jogo de seus colegas, planejar um draft coerente durante as filas ranqueadas acaba sendo uma realidade totalmente utópica, praticamente inalcançável. Por isso, a solução acaba sendo muito simples. Cada jogador escolhe o seu campeão favorito. Ou então, escolhe algum de seus campeões favoritos dentre aqueles que mais se encaixam na situação atual do draft e dos matchups. Nesse sentido, possuir uma champion pool vasta pode acabar sendo algo muito atrativo à primeira vista. Caso você tenha masterizado um alto número de campeões, será um jogador preparado para responder com eficiência a toda e qualquer situação do draft. Por mais que expandir a champion pool seja algo verdadeiramente vantajoso a certo nível, ela nem se compara à importância de se especializar em um pequeno grupo de campeões, ou até mesmo em um campeão só, como um jogador de filas ranqueadas. Sem nenhuma responsabilidade competitiva que te obrigue a expandir o seu leque de campeões para flexibilizar as estratégias da sua equipe, a melhor alternativa acaba sendo sempre a de se especializar de forma mais centrada. Escolha de um a três campeões de sua preferência para cada lane que você goste de jogar. A partir disso, foque grande parte do seu tempo de estudo técnico e do seu tempo de treino prático em aprimorar suas capacidades com esses campeões especificamente. Se tornando um jogador habilidoso com campeões específicos, você se torna um player extremamente valioso para o seu elo quando estiver na sua zona de conforto. Tendo em mãos algum de seus mains ou seu mono champion, seu nível de execução mecânico será tão superior aos seus adversários que você ocasionalmente conseguirá conquistar vantagens definitivas na pura base do dedo e do outplay. Estar bastante acostumado e treinado com os campeões de sua escolha acaba refletindo indiretamente na sua noção de jogo, já que pelo fato de você estar bem habituado a executar o seu kit de habilidades, uma maior parte da sua atenção poderá se focar no que acontece em torno do mapa. Por isso, não tente masterizar muitos campeões de uma vez. Ao invés disso, foque seus esforços em aprenderem como jogar com um grupo bem menor de personagens, e isso fará seus resultados subirem com muito mais consistência. Você precisa jogar várias partidas por dia. Esse tipo de dica também pode acabar soando como algo bastante coerente, e que de fato irá te favorecer na sua escalada. A matemática aqui pode parecer óbvia. Por isso, vamos ao exemplo hipotético. Digamos que você é um jogador que atualmente possui 60% de winrate em 50 jogos. Considerando que essa tendência vem a se manter, você acaba decidindo jogar 8 partidas todos os dias da semana. Ao final de 7 dias, você teria jogado um total de 56 partidas, e novamente considerando que sua taxa de vitórias se manteve a mesma, você acabou ganhando aproximadamente 33 partidas e perdendo 23. Dessa forma, em uma semana, o seu ganho bruto de PDL teria sido algo equivalente a 10 vitórias. Entretanto, se reduzirmos o número de partidas diárias para apenas 2, teríamos um resultado final de apenas 14 partidas por semana. Mantendo em rede normal de 60%, isso significa algo como 8 vitórias e 6 derrotas. Resultando num saldo positivo de apenas 2 vitórias, ao invés das 10 do exemplo anterior. Por isso, o resultado pode parecer bem claro. Se eu sou um jogador com winrate positivo, jogar o máximo de partidas possíveis durante um dia é a melhor forma de obter uma relação cada vez mais positiva entre vitórias e derrotas. Por mais sentido que isso possa fazer na teoria, encontramos resultados comprovadamente opostos na prática. Jogando uma quantidade exaustiva de partidas em um dia, você dificilmente será capaz de manter a sua constância, tanto na rotina quanto no nível de sua gameplay. Com várias e várias partidas por dia, você acaba naturalmente ficando muito mais suscetível a tilts, tratando seus jogos de forma muito menos valiosa. Caso acabe jogando muitas partidas num dia só e acabe ficando exausto no dia seguinte, você irá ter uma piora considerável na sua gameplay no dia em que você retornar as filas ranqueadas. Por isso, a chance de você manter o alto nível de sua gameplay acaba sendo mínima. Em alguns momentos, você estará em uma sequência de vitórias extremamente instigante, o que pode te motivar a jogar mais partidas do que o seu comum. Nesse tipo de ocasião, flexibilizar um pouco a sua rotina pode ser até algo funcional, caso seus resultados já estejam sendo muito positivos. Entretanto, como regra normal, se convencione uma média de menos partidas por dia, como por exemplo, 3 ou 4. Dessa forma, você acaba criando uma rotina mais constante de frequência semanal em ranqueadas, o que permite com que você demonstre uma gameplay muito mais sólida no dia a dia e, inevitavelmente, você irá valorizar bem mais cada partida que jogar, dando tudo de si para alcançar a vitória. Se o seu objetivo para a temporada 11 é subir de elo da forma mais eficiente possível, a melhor opção é sempre o curso da Protagames. Em nossa plataforma exclusiva, você encontra inúmeras aulas elaboradas e lecionadas por professores de alto renome no país como Aiel, Nosferos, Takeshi, Klaus e entre outros. Com as aulas produzidas diretamente por jogadores que já atingiram o elo desafiante uma série de vezes, por que motivo você acha que também não seria capaz de chegar até o ponto em que eles chegaram? Por isso, venha subir de elo com a Protagames, e veja todo o seu conceito sobre League of Legends se alterando de uma vez por todas. Você precisa jogar com campeões do meta. Ter noção a respeito das alterações que frequentemente acontecem com League of Legends é algo sempre muito importante. Não por acaso, você encontra no canal da Prota e em incontáveis outros canais do YouTube uma série de vídeos que acompanham ou dissecam todas as mudanças dos patches mais recentes. Com as atualizações, o meta do jogo inevitavelmente acaba se alterando com o tempo, alguns de forma mais gradativa, outros de forma bem mais brusca. Como consequência disso, os campeões que estão em alta nas filas ranqueadas vão variar de acordo com as tais mudanças que ocorrem no game. Isso faz com que muitos jogadores, especialmente os do low elo, acabem se guiando através de tier lists como se fosse um verdadeiro livro sagrado. Caso eles percebam que algum de seus campeões favoritos acabou sendo marcado em um tier baixo, significando que eles estão tendo um baixo desempenho nas filas ranqueadas, esses jogadores acabam deliberadamente abandonando seus próprios mains, e partindo instantaneamente para tentar masterizar os campeões do tier S. Esse tipo de prática, quando realizada de uma forma tão aguda e mal pensada, é extremamente prejudicial para o desenvolvimento de sua gameplay e para os seus resultados imediatos. A partir do momento em que você treina com um campeão e se torna verdadeiramente habilidoso com ele, você recebe algo que nunca poderá ser obtido instantaneamente através de tier lists. Maestria na execução. Todos os anos, incontáveis players de todos os servidores chegam a elos altíssimos como mestre, ground mestre e desafiante, utilizando picks que podem ser considerados totalmente off-meta. Um grande exemplo disso é o jogador brasileiro Atemon, que ficou conhecido no YouTube nas streams por destruir jogadores do high elo utilizando o picks Carnertop. Um outro exemplo é o Arthur Lanches, jogador que por diversas vezes acumulou altos valores de PDL no Challenger usando Monotimo. Entender os campeões que estão fortes no meta é sempre algo muito positivo, para que você possa decidir os seus bans nas filas ranqueadas, alterar sua ordem de prioridade nos picks, e claro, repensar se vale a pena ou não masterizar um desses campeões. No momento em que algum personagem está extremamente forte no meta, e você percebe que possui alguma afinidade com o tal campeão, reserve algumas partidas normais para treinar com esse campeão, e caso acabe se dedicando o suficiente e sincronizando de forma positiva com o campeão em questão, aí sim poderá utilizá-lo nas filas ranqueadas. Porém, o sucesso de determinado campeão no meta nunca irá ultrapassar o quão valioso um campeão acaba sendo quando colocado em mãos corretas. Por isso, estude e entenda sobre o meta, mas nunca abandone os campeões com os quais você investiu centenas de horas para ficar bom. Você não precisa de teoria para ser um bom jogador da solo kill. Esse último item da lista acaba provavelmente sendo mais polêmico entre todos os outros. Quando estamos falando dos padrões do servidor brasileiro, nas filas ranqueadas, acabamos percebendo um fato que muitas vezes acaba distorcendo a noção de alguns players a respeito de certos pontos do jogo. Nos elos baixos, do ferro ao ouro, o resultado de uma partida é definido quase que inteiramente à base da mecânica. Pelo fato dos jogadores possuírem um baixíssimo nível de conhecimento a respeito dos princípios do jogo em si, e também um baixo nível de maestria na execução mecânica, um player habilidoso utilizando um carry é sempre capaz de destruir os jogos no low elo. Desde os primeiros momentos da partida, à medida que os elos vão aumentando, a exigência também vai gradativamente aumentando, tanto em termos de micro quanto em termos de macro game. Entretanto, no servidor brasileiro, não é incomum que encontremos jogadores com baixo conhecimento de macro colocado em elos como diamante, e até mesmo nas camadas mais baixas do mestre. Isso acaba dando a impressão de que estudar sobre o jogo não é algo necessário para sair do low elo até chegar no rai elo. De fato, existem incontáveis casos de jogadores que atingiram esses altos rankings sem nenhuma base mais aprofundada de conhecimento de jogo. Apesar disso, se o seu objetivo nas filas ranqueadas é o de alcançar um nível realmente notório, macro game acaba sendo algo simplesmente indispensável. A partir do mestre alto se encaminhando para o grão mestre, a diferença de noção de jogo que existe entre a maioria dos players quando comparamos com o elo diamante acaba sendo muito expressiva. Diferentemente da mecânica, que pode ser bem equiparada. No diamante, encontramos muitos players extremamente habilidosos em termos mecânicos, mas que por falta de conhecimento de jogo, acabam não conseguindo avançar mais. Caso você esteja nos elos mais baixos, estudar sobre o jogo pode até não ser uma necessidade para que você continue avançando. Mas certamente é uma boa decisão. Além de te colocar largos passos acima de seus adversários que ainda não possuem tais conhecimentos de jogo, adquirir noções mais aprofundadas sobre o game desde cedo irá cooperar para que você seja um jogador muito mais sólido quando atingir o rielo. Por isso, sempre dê a devida importância para estudar a parte teórica do jogo, pois sem ela, você não conseguirá ser um player realmente impactante e conciso em suas decisões. E esse foi o vídeo sobre 4 mentiras que provavelmente alguém já te disse sobre como subir de elo nas filas ranqueadas. Esperamos que todos os pontos tenham sido passados com bastante clareza, e dessa forma, você possa aplicar os conceitos que aprendeu aqui na sua rotina de gameplay e estudo. A todos, gostaria de agradecer pela audiência de sempre. Não deixe de se inscrever no canal da Prota, e de deixar o like nesse vídeo caso tenha gostado do conteúdo. Nos vemos em breve no próximo vídeo, e até lá, boas partidas a todos, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri